Sem maldade, velho, sem maldade. Legal, você tá bem? Tô bem, tá bem. Não, tá pá. G ponto de interrogação 3. Não, porra. X. Dois meses tá com... É, velho. Isso aí, isso aí. Tem gente tão alienada, alienada. Alô, donos da bala. Tem gente que tá falando na real. Cara, eu não, eu conheço, eu conheço o curral. E tem gente, quem que tá aí falando na real que pra fazer com 18 mil só, era melhor não fazer no Brasil? Tem gente que tá, tipo assim, que na real, cara, na real, ele tá falando que ele preferia que fosse em outro lugar, tá ligado, velho? Meu Deus, mano, saca? É coisa, isso aí é alienado, cara. E tem gente que tá falando na real mesmo, na real. O cara tá falando na real. Tipo assim, ele preferia que fosse feito na Suíça, na Bulgária, na Romênia de novo. Sei lá, o cara, mano, na real, na real. Ele preferia que fosse feito em outro país do que ser feito no Brasil e ele não tem o ingresso, velho. Aí não tem o que fazer, velho. Aí não tem o que fazer, velho. Cara, rolou, rolou a Copa, a Copa do Mundo no Brasil. E a grande maioria esmagadora das pessoas que eu conheço e que eu, porra, convivia na época, não tinha ingresso, tá ligado? Era melhor não fazer, era melhor não fazer. Eu, velho, eu, porra, era melhor não ter feito. Aí é duro, velho. Aí é duro. Era melhor não ter feito mesmo, né? É 7 a 1 pra cá, é 7 a 1 todo dia. É duro, velho.